Um dos maiores pontos de venda da luta entre Nina Nunes e Mackenzie Derny no UFC desse sábado era que se tratava de um duelo entre duas atletas que deram a luz e voltaram ao octógono. E bom, no duelo pra decidir quem era a mãe mais braba do Ultimate, quem levou a melhor foi a brasileira americana, e não a americana brasileira, se é que vocês me entendem. Quando eu penso em uma mãe braba, aliás, o que me vem à mente é a dona Jane com o chinelão havaiana na mão, me esperando na porta porque eu tinha feito alguma cagada, e aliás, há como eu fazia cagada quando era moleque. Pra Mackenzie Derny, no entanto, o negócio é diferente, e não precisa nem ter arma branca como tinha a minha mãe. Basta ter apenas o melhor jiu-jitsu da categoria até 57kg, e talvez o melhor de todas as categorias femininas do Ultimate, viu mãe? Quando a luta começou, as coisas ficaram meio dentro do esperado. A Mackenzie, muito agressiva, foi pra cima, mas a vantagem técnica na trocação era mesmo da Nina. A Derny até conectou bons golpes, mas também foi tocada quando tentou lançar uns pancadões pra encurtar a distância. Só que o começo do fim foi quando ela finalmente levou a luta pra grade. De lá, Derny ouviu as instruções do seu pai, Wellington Megaton, de ir para o single leg. Ela conseguiu a queda e já caiu na guarda de Nina. Ainda cedo na luta, sem suor ou cansaço, foi como ver uma cena de manual. A Derny fintou um ataque nos pés, passou a guarda e acabou na montada. Dali, como o galã de Niterói André Azevedo, que narrou esse card pro Brasil, comentou, a Derny simplesmente não tirava os olhos do braço da Nina. Ela queria aquele armlock. Vale citar que a Nina até se defendeu como pôde, e em alguns momentos parecia que ia conseguir sobreviver até o final do round. Mas a pressão e principalmente a precisão de uma grappler do nível de Mackenzie Derny não são pouca coisa. E ela conseguiu o que queria com apenas 12 segundos restantes no relógio. A mão da Nina para os três tapinhas chegou quase junto da hiperextensão do cotovelo, mostrando a pressão da posição, justíssima. Mackenzie Derny então levou mais um braço pra casa, chegou a quatro finalizações em sua carreira no Ultimate, e se juntou a Gillian Robertson, no posto de recordista de finalizações nas categorias femininas. Um outro detalhe interessante que chamou a atenção, mas que já tá virando quase que praxe, principalmente nas lutas femininas do Ultimate, foi o respeito e a cordialidade entre as adversárias após a luta. Deu pra sentir muita sinceridade no carinho entre Mackenzie Derny e o casal Nina e Amanda Nunes, algo que se estendeu até a entrevista pós-luta da Derny. Ela disse, Aliás, em entrevista à transmissão do Canal Combate, a Mackenzie Derny também falou de um ponto que saltou aos olhos, a evolução física dela pra essa luta. A Derny disse que, naturalmente, perdeu muita massa magra desde a gravidez, e é algo que ela tem tentado recuperar, e finalmente conseguiu nesse camp, trazendo o mestre Rogério Camões como seu preparador físico. Mackenzie entrou pra essa luta na 11ª posição, 6 atrás de Nina. Com a vitória, agora ela deve se juntar ao Top 5. As próximas semanas são decisivas pra categoria até 52kg, com a campeã Zhang Weili enfrentando Rosina Mahunas e Carla Esparza pegando Yan Xiaonan. Como eu tenho um feeling que a Ioana Ionjic vai enfrentar a brasileira Marina Rodrigues a seguir, e que a vencedora de Esparza e Xiaonan vai ser a próxima desafiante, é provável que sobre pra Mackenzie Derny alguma das duas que não vencerem essas lutas ali no topo. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória da Mackenzie Derny, e qual você acha que é o próximo passo pra ela dentro do Ultimate. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, todo mês tem sorteio de camisetas exclusivas do canal. Em abril vão ser sete, hein? Mais cedo eu falei sobre a luta principal, que teve a vitória de Marvin Vettori pra cima de Kevin Holland. E eu vou aproveitar e deixar pra vocês aqui nos cards também, um link pra minha última resenha, em que eu proponho uma solução para o impasse entre o UFC, Venom e os lutadores, quando o assunto é patrocínio. Aliás, não se esquece que porque o card de hoje foi mais cedo, a gente não teve fala-membro, mas o programa vai ao ar amanhã, domingo, antes do almoço. Então fica ligadinho aqui no sexto round, que o Renato vem aí na manhã do domingo, respondendo as perguntas dos wrestlers All-American. Beleza? Valeu, um abraço e até mais. E aí